Jornal Cidade.net Houve até um questionamento em relação a demora no resultado dos exames, mas isso vem acontecendo porque aumentaram muitos os suspeitos. O que está acontecendo em relação aos exames? Sim, a questão é que todos os municípios estão seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Então, quando há um caso que preenche alguns dos requisitos de avaliação para classificar como suspeito, eles são notificados e a gente tem que aguardar o resultado oficial do exame pelo Adolfo Lutz. E a questão é que agora todos os municípios estão fazendo encaminhamento. Então, antes o Lutz estava conseguindo, como estava concentrado no município de São Paulo, ele já divulgava praticamente 24 horas depois. E, no momento agora, eles já têm uma carga grande de exames que eles estão tendo que realizar. Então, estão demorando um pouquinho mais para passar o resultado, porque todos os municípios do país já estão encaminhando, especialmente aqui da região sudeste, que é onde está tendo mais, no estado de São Paulo, estão havendo mais casos suspeitos. Então, essa foi a razão da demora. Nós também questionamos para saber se teve algum problema ou se era uma questão de se confirmar com contraprova, mas não, é realmente volume de serviço demandado ao Adolfo Lutz, central. Aumentou muito em função do protocolo que nós estamos seguindo, que é do Ministério da Saúde. Então, todos os municípios do país têm que tomar a mesma medida. É suspeito, tem que notificar e já encaminhar a amostra para fazer a análise e determinar se é o corona ou não. Agora, doutor, o procedimento está correto. As pessoas chegam ao pronto-atendimento, seja da rede pública ou da particular, viajaram ao exterior, têm alguns sintomas, ele tem mesmo que ser classificado como um caso suspeito e se aguardar resultado de exame. É assim que funciona. Sim, a gente sempre fala para que as pessoas não procurem o pronto-atendimento por quaisquer motivos, né? Se não sobrecarrega o serviço. A gente orienta que se tiver uma febre, a febre persistir, porque tem muitas vezes que a gente tem uma febre e consegue controlar com antitérmico, com analgésico, nas primeiras 24 horas, mas a febre persistindo realmente precisa sempre, né? Uma avaliação e chegando na unidade, se a pessoa foi para o exterior ou ela teve contato com alguém que foi para o exterior, algum suspeito, ela tem que informar isso na recepção, né? A gente já tem se reunido na rede, na nossa rede pública e existe já uma orientação para se fornecer máscara para essa pessoa, porque desde que ela, a partir do momento que ela se identifica, já vão ser tomados cuidados na condução do caso. Se realmente comprovar e a gente se enquadrar nos critérios do Ministério da Saúde, a gente vai proceder à coleta do exame. E é importante falar que a semelhança do que acontece com a dengue, com a gripe, o resultado do exame não interfere na conduta, no tratamento. A gente vai ter uma condução independente do resultado do exame, né? O paciente já começa a ser tratado antes que esses resultados cheguem. Exatamente, porque mesmo porque, assim, independente, pode ser coronavírus, se tiver um vínculo epidemiológico, então pode ser gripe, o tratamento vai ser estabelecido conforme os sintomas e o resultado do exame geralmente demora mesmo. É importante a pessoa já chegar, então cheguei no pronto-atendimento, já informo, viajei ao exterior, tive contato com alguém que viajou, para já se tomarem as providências, até para não colocar em risco outras pessoas que estejam ali aguardando atendimento também, né? É, na verdade a gente já tem um protocolo já antigo, até por conta do H1N1, é que a gente não tem muito uma cultura de se fazer isso. Mas qualquer doença respiratória aguda, síndrome gripal, que a gente fala, que é febre, com sintomas respiratórios, já existe uma orientação para que se a pessoa chegue no atendimento, ela seja tratada de uma maneira diferenciada, né? Essa história do fornecimento de máscara, e é como você está falando, o cidadão, eu estou doente, eu tenho que tomar cuidado para não passar, seja lá o que for, que seja gripe, que seja outra doença respiratória, para não espalhar esses vírus por aí. Para não espalhar isso. Em relação ao estado de saúde, os três pacientes passam bem, já estão em casa, pelo que foi informado? Fizeram aquele, entre aspas, isolamento, foi feito doméstico, né? Eles permaneceram na sua casa, foi feito tratamento, evoluíram bem, não houve agravamento do quadro de nenhum deles. Então, a gente já estava naquela avaliação, né, doutor? Se foi o corona, nesses foi um caso leve. Mas se não foi também, mesmo sendo um H1N1 ou uma influência mais comum, nenhum deles evoluiu para nenhuma gravidade. Todos passam bem, situação tranquila. Todos passam bem, está bem tranquila a situação. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC